O que é o Anderson? Assista, né? Inclusive assista a primeira, a primeira parte pra depois assistir esse aqui. Mas já garanta o seu like aí logo no início do vídeo, óbvio, né? Ah, como é que vocês chegaram aí? Tem que assistir a parte 1, né? E hoje a gente vai explorar tudo isso daqui, mano. A gente tá pegando essas madeiras aqui já pra garantir um materialzinho. Só que eu acho que não é muito inteligente. Não é muito inteligente fazer isso agora, porque se a gente lotar o inventário, a gente não vai poder lotear. Então vamos... Tem que ir primeiro explorar. É, a gente tem que vir pra cá, ó. Vamos pro meio da cidade aqui primeiro. Pera aí. A gente pegou cartões. Pegamos cartões que servem pra abrir portas, tipo essa daqui. Vamos abrir essa porta aqui já pra ver qual é que é? Bora, abre aí, abre aí. Cada robô tem um cartão. E os cartões servem pra gente adentrar... Ó, vamos andar de elevador, cara. Que isso? Ô, vou até tirar um print aqui no elevador. Vamos pra... Vamos pro... Vamos pro 6 ou pro 6 primeiro? Cara, vamos pro de menor ao maior. Vamos pro 6. Vamos pro 6. Caraca, nós estamos num elevador, bicho. Eu tô tirando prints. Olha aí, caramba. Nunca pensei que eu ia estar no elevador. Não, no raft, pelo menos. Exatamente. Olha aí, nós temos casas, cara. Temos... Tô numa casa. Caraca, tá preparado pra dar um cagote aqui, ó? Tem dois papéis gênio e um... Caraca, achei uma fita, hein? Já achei uma fita. E olha aqui, já tô vendo tirolesa aqui. Tô vendo tirolesa aqui, ó. Tem bicho aqui? Flexa, cara. Flexa. Rato, é? Ai, filha da minha boa. Sai daí, caralho. Sai da minha frente. Não. Essa é a fita que faltava lá embaixo, né? Tá ligado? É, pô. É verdade, gente. Tem que levar essa fita lá. Caraca, de primeira já entramos na... Mas deve ter mais fita que a gente vai precisar usar. Deve ter... É... Ó, banheirinho, outra fita. Outra fita. Ai, vamos prestar a fita. Olha essa banheirinha aqui, cara. Tem até uma hidro aqui. Caraca, mano. Eu vou tirar um print aqui dentro dessa casa. Pô, tô na varanda aqui. Tô na varanda aqui. Nossa, podia amanhecer pra ficar mais bonito aqui, hein? Pô, dá até pra descer depois ali e dormir pra passar essa noite, hein? Caramba, que nós já sabendo vai tirar o print aqui já. Aqui eu não vim ainda, hein? Caraca, esses papel aí pra se limpar, ó, já tem. Exatamente. Varandinha do outro lado. E essa porta aqui, ó, ó. Essa porta aqui é aqui, ó. Pera aí, pera aí. Se não tivesse a manchete. Só tem que achar. Aqui, aqui, ó. Eu já achei aqui. Aí, consegui. Se não tivesse trazido a manchete. Bugou na porta aí? Uh, tem cofre, hein? Ih, vidro e... Lembra disso? Tinha que ia ter alguma coisa a mais aí. Ah, pera aí. Não, vamos olhar direito, velho. Não é possível. Calma aí, calma aí. Pode ter essa TV aqui. Não dá pra levar essa TV pro barco? Porra, eu queria essa TV. Pô, assisti uma TVzinha, né? Tá tendo até música aí, ó. Ó. Caramba, essa casa é bem... Não, a casa tá inteira. Caramba. Por que apareceu pra usar? Uh, tem coisa nas gavetas, ó. Nas portas. Ah, nem abriu essa merda. Opa, mais coisa ali, ó. Acho que agora nós temos que ir pro oitavo andar agora. É, agora só resta o oitavo andar mesmo. Pera aí, aqui, ó. Eu olhei na... É aqui, pô. É aqui, ó. Tu olhou aí, não? Não, né? Ah, mas não tem nada. Ah. Vambora. Oitavo andar. Não, esse elevador aqui cabra... É uma família... Oitavo andar, meus amigos. Caraca, eu tô andando de elevador no Rapt, mano. Que porra é essa? Não, na verdade... Na verdade, você tá parado, mas beleza. Eu não tô acreditando que eu... Opa, mais itens. Isso, obrigado. Cadê você tá andando de elevador? Sendo que o elevador que tá andando sozinho, pô. Mais uma fita aqui, achei. Mais uma fita. Caraca, vai precisar remendar muita coisa ainda, hein? Varandinha, varandinha. Não tem nada. Ó. Uma ficha, ó. Foi aqui no quarto. Achei tirolesa aqui, hein? Pra não precisar descer de volta, a gente tem uma tirolesa aqui. Banheirinho. Ó, outra fita. Ó, tem que olhar as varandas também, viu? Ficha de tangarda. Essa ficha deve servir pra alguma outra coisa que não seja a porta. Tem que olhar se tem mais varanda, tá ligado, né? Olhei aqui. Já achei um negócio diferenciado. Tá, eu vou pra tirolesa, hein? Opa, peraí. Isso aqui tá quebrado por quê? Eu já peguei o zito que tem aqui. Ah, eu acho que dá pra pular pra aquela varanda lá. Não, mas eu não vou escapular aqui. Você vai cair? É, mas... Tem a tirolesa? Pra tirolesa. Ih, e agora? Tá, viemos pra cá. E agora? Volta, vai, volta. Não, acho que tem que ir... Parcuzeiro aqui. Ó, não tem plástico aí. É, mas eu posso subir ali agora. Vai se manter uma fita. Aê, plástico, rapaz. Eu acho que eu caí. Ih, eu acho que alguém... Alguém foi de base. Não, não. Alguém foi de base. Tem um robô aqui, ó. Pra pegar outro cartão. Caralho, eu tô aqui em sério. Já pega o cartão dele aí, que eu já vou descer também, já. Pô, achei uma caixa aqui, hein? Sucata, vidro. É, eu vou ter que descer daqui, não. Tem que... Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ai, dá choca do seu mapa. Sai, seu merda. Eu quero pegar o cartão, vou. Eu tô pegando as flas. Pegou já, boa. Ô, qual o prédio que nós tava mesmo? Tá, a gente já foi nesse prédio, já. Luteou. Esse aí, ó, tá com a porta aberta. Tá com a porta aberta ali, ó, que a gente já foi. Esse aí, ó, poderia dar sucato, né? Aí não dá pra entrar aqui. Não. Caralho, o cara nem joga Minecraft, ele é parcuzeiro, mano. Passa do parkour, né, mano? Caraca, ó, pro play. Pô, na moral, acho que tá valendo dormir, hein, pra passar essa noite, ó. Tá aqui só a gente vai ter que... Ih, rapaz, calma aí, que olha aqui, ó. Ah, olha só. Aqui com essas fichas a gente pode trocar por esses itens aí, ó. Pro piano, pro rádio, pro machete, por roupas. Ah, isso. Capacete. Parece que é o dinheiro da cidade, entendeu? É, o dinheiro da cidade, ó. A gente tem quantas fichas? Uma? Duas. Vamos voltar pro barco, na moral. Aí nós voltamos, chegamos lá e amanhecemos. É. Vamos continuar assim, ó. Meu arco acabou, tá? O cara já estourou o arco. Onde é que você tá? Eu vou aqui nesse outro... Peraí. Na verdade, a gente ir pra esses prédios que a gente já foi aqui. Mas você tá igual o peru aqui. A gente já pegou aquele prédio ali, ó. Esse aqui dá pra abrir? Ah, tem robô aqui. Ai, cara. Filho de terra. Pede quenga. Pede quenga. Pede quenga. Pede quenga. Mais um cartão de tangarda. Ó, aqui dá pra nós entrar, ó. Não, mas vamos lá pro barco. O jantar é essa, ó. Vamos aqui, vamos aqui. Já dá pra ver. Ó, esse aqui só tem um andar, o oitavo. Caralho, eu judei que tu tinha ficado do outro lado Como assim, tá ligado? Um prédio que só usa um andar, mano O elevador só funciona pra um andar Então é Blink que mora nesse último andar, certeza Rapaz, tem uns objetos aqui, ó Caramba, esse aqui tem mais papel que esdoto aqui Opa Peguei uma ficha, hein Achei uma ficha aqui também Uma ficha de tangarda, hein Deixa eu olhar bem direitinho O cara vai morrer, mano Eu não tenho nada pra me defender e morrer Eu não tenho nada pra... Engraçado Seu merda Oi Não tem nada pra se defender, foda Ah, olha ali, ó Olha aqui, tem um oitavo andar Mas eu vou te dar um macete Olha aqui, ó Tem porta aqui pra abrir, ó Uma fita Mais uma fita Pegou uma, peguei outra Ah, boa Eu já achei o macete aqui já Já sei onde a gente tem que ir Achei mais... Pera aí Mais uma ficha Beleza Opa, aqui tem o quê? Nota? Aqui, tamanho é silencio Ainda bem que a gente não foi Ah, é Cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui Volta aqui no salão principal Eu lutei por causa do primeiro, cara Já lutei tudo, cara Aqui o macete, ó Beleza Era esse macete aqui mesmo Vem lá embaixo Tem que andar de elevador Ó, tem robô aqui Vou pegar mais um cartão A porta não abre aqui É só ficar girando assim, gente, ó Porque ele é burrão, ó Não consegue tratar com nós, velho Bom, ele poderia me chamar de burrão também Porque eu caí, né? Um a um Um a um Caralho, dá pra ver o elevador descendo ali, ó Três, dois, um Ih, não tem nada aqui em cima, não Tu já... Tu conseguiu ir lá onde eu caí? Eu fui aqui no último do último Agora eu vou nesse baixo O cara foi no último do último, cara Flecha de metal eu tenho aqui, hein Aqui é porta aberta onde nós já tá, cara Ó Não, aqui, ó Então Aqui continua sendo o mesmo prédio, cara É o mesmo prédio, pô Como é? Tu conseguiu subir ali? Subi Mas não tem nada aí, não Ah, que pena Mas ele não tem o dom pra subir no próximo andar, gente Ele não sabe Ah, entendi Olha lá Eu tava aqui, pô Aqui, ó Eu fui pra ir, filhão Não tem nada aí, não E aí? Qual será agora? Que não, tem que ir Mano, essa cidade é muito grande pra explorar Não é possível Aham Aham Olha lá, ó A porta lá do outro prédio lá que eu falei, ó Eu caí A porta do outro prédio que eu falei que dava pra pular, ó Viu, porra Confia na minha carro, rapaz Mas esse prédio aí não já foi, pô Esse prédio aí também Eu sei Esse prédio que eu não tenho nada pra fazer aqui Cara, isso aqui é Tem que fazer conteúdo, né, mano Tem que fazer conteúdo Tem que fazer conteúdo Tô ligado, tô ligado Entretimento, entretenimento Entretimento Galera gosta, galera gosta Cadê tu? Eu tô aqui na rua já, tô ouvindo um robô Ali tem mais um robô Vou botar ele no meio dele também Eu tô no mesmo lugar que eu tinha caído E tô matando, acho que o mesmo robô que eu já tinha matado Eu fico em spawn Tá bom, vai me dando cartão infinito Pra eu abrir essas portas tudo aí Cadê tu, cara? Eu tô aqui no atendinho, ó Tomando café Bora, bora, bora Vamos, deixa eu ver Vamos pra aquele prédio lá de trás agora Que aí a gente já viu esse Já viu esse aqui Vamos ver aquele lá Exatamente Aqui não tem porta pra abrir Não, então é pra chamar de... Não, mas tem a porta Tem uma porta aqui, ó Mas tem um robôzinho aqui também, ó Eu vou abrir essa porta Você já abriu a porta demais Vai Eu dou na hora pra atacar Você poderia me dar esse ar e flecha aí, né? Não, não poderia Porque o meu pacão já vai explodir já Beleza Vem pra cá, vem pra cá Aqui, primeiro Aí tem coisa Aqui é o cinco Ali é o quatro Olha, ainda bem que tem números Ó, aqui tem o oitavo andar também Tem alguma coisa com o oitavo andar aqui nessa desgrama É, algum easter egg Tô ligado nessa parada aí O que que tem pra cá? Olha aí o que eu achei, rapaz Esse é o mais easy de matar, mano Faz uma carninha pra nós O cara não tem nada O cara vem despreparado O cara não é igual eu, gente O cara não se prepara Eita O cara não vem... Ó Olha o que eu achei aqui, ó Moeda de tanga mandapio, rapaz Tanga mandapiano Pior que a cidade desita O cara tem que parar de usar esse facão aqui Porque quando eu precisar Abrir esses bagulhos aqui Exatamente Mais uma moedica Mais uma malica Mais um papel pra cagar Acabou isso aqui, por aqui? Cara, acredito que Mais uma moeda aqui Pô, já vou trocar por um capa, hein Nós temos muita coisa pra consertar, não? Caraca, aqui não tem mais nada E a janela pra aquele lado de lá, não tem? Já Ó, aqui tá a tirolesa aqui, ó Não, aqui não é Aqui achei, ó Plástico Madeira Lá eu já fui? Dá pra ir lá Ah, esse tirolesa aí nós usou Isso aí Só que nós usamos Lá está a porta aberta lá, ó Ah, aqui é onde eu fui Aqui eu já tinha ido lá É, nós já vim aqui Tá, mas eu vou ir nesse prédio da frente aqui Eu caí Nossa, o cara só cai, mano O robô me viu Sai, robô Impressionante, cara Sai, robô Ah, vou matar o robô daqui de cima Errei Já saiu já Ó, lá vazou Boa Prédio Quatro Ó, vamos Vamos pro número Porque cada prédio tem uma numeração Vai, cara Ó, ficou uma flecha aqui, ó Aí, tem mais um prédio aqui, ó Aqui é o novo, hein Sim, não Vamos indo, vamos indo fazendo a volta Um do lado do outro A gente tá pegando um do lado do outro Aí Pegando os prédios tudo juntinho Ó, esse aqui tem o onze e o treze, hein Esse aqui tem o décimo primeiro e o décimo treze Ah, décimo treze é foda Nóis tem que Tá ligado, né, galera Nós tem que ir em tudo em desse Ó, tem um bagre cu aqui, hein Ó, meu nome é Blake Ó, cheguei, hein Ô, você sempre entra na porta que tem um bicho, velho Você pega a porta certa e ele pega errado Você vai casar lá, no moral Daqui a pouco vem ele correndo com o rato de atrás dele de novo Mais uma moeda Ó, tem agora Eu não gosto pra você cortar aqui com o bicho Ih, rapaz Ih, rapaz Aí, aí Eu vou ter que ser obrigado a chegar aí Cadê? Eu sou obrigado a falar Que o rápido tá muito bom Cadê? 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 E a DLC do Raptor Battle Royale, cadê? Né? Pô, na moral Raptor Battle Royale Nossa Foderita Uma caixa Ih, rapaz Peguei É comida É sua comida Peguei, peguei Ah, era beterraba Não sei o que Não sei o que Beterraba Açada Peixe No banheiro? Qual o sentido? Não dá pra quebrar Essa aqui não Ah, agora Que nojo, mano O cara não come comida De banheiro, mano O cara não come comida De banheiro, mano Nunca vi isso, cara Que Nutella Vem, vem, vem Número 3 agora Vamos dar uma barrigada No santo Cara, não come Eu vou comer uma sopa Aqui agora Sopa pra nós Aí, ó Caraca Quanto mato Tem aqui Ó, aqui vale um print Print Tirei print Tirei print Nossa Aqui vale muito print Eu tô Tô num lugar aqui Que é de De um Jardim, mano Pode ser uma vela De macumba Aqui no banheiro Caraca Achei uma rede De captura Véi Que isso Uma rede De capturar Capturações, mano Então pronto Já pode capturar animais Nossa, já pode Capturar capturas Agora Que merda Olha esse lugar aqui Tô falando Tá cheio de mata Aí, ó Nossa, minha Uma katana Ô Vou tomar um banho Aqui agora Ó, tem um rato aí Ele tá aí em cima Se ele tá aí em cima É porque dá pra subir Ué Tá aí, ó A porta é abrida Eu já abri essa porta Não Cara, bonito aqui Nossa, mineiro de titânio É isso aí que o cara Queria que nós fizesse Deu ver esse titânio aqui Tu tem aí? Não, não peguei Pós-explosivo Pegar couro Isso aqui, peguei Dropei pra você olhar aí Deixa eu ver o negócio Isso é couro É isso do meio aqui Caralho Olha o jeito que morda o peixe Assim dele Olha aqui pra mim Tô lá mordendo o peixe aqui, ó Nossa, mano Pós-explosivo Caraca, esse minério de titânio aqui Serve pra quê? Não sei, cara Cara, eu vou largar essa rede aqui E vou levar esses outros bagulhos Ó Quer? Um pouquinho, ó Ó, sente cheiro aí, ó Fica com inveja Caraca, cabeça de bagre, mano Cara tá com a cabeça de bagre Cara tá pegando A cara botou a cabeça na boca, mano Aí na moral Você jogou o quê? Rede, Gabi? Tudo jogou fora? Ah, serve pra pegar a abelha Mas isso é fácil de fazer Temos uma situação aqui A ser averiguada, hein? Temos 13 Temos uma situação A situação aqui A ser averiguada com Um acerto Um acerto Não abriu isso aqui, não Esse quarto aqui, ó Aí, ó Fita aqui, ó Tá aí, aí Tá aí a janela aberta aí, porra Olha aí, ó Subi na hora condicionada aqui, ó Esse ar é de 12 mil Ou não é de 12 mil? Nossa, caramba Nossa, morri Uh, tem tirolesa aqui E tem rato aqui, hein? Eu caí Vai, enquanto eu mato rato Tu sobe aí, porra Subi aqui no andar Gente Uh O cara é muito Cara, eu falo que Eu não ia ser carregado Vocês acham que não, né? Tá no meu vídeo Cala sua boca O cara já caiu 18 e 30 Todas as vezes, mano É Tá no meu vídeo também, galera? Ele cai da embarcação Tá? O cara tem um vídeo De eu morrendo Eu tenho 35 dele morrendo Aí é É, é Eu acho que era uma boa Ir no barco Guardar esses bagulhos E repor itens, hein? Não tem Não Porque eu tô cheio A gente pode pegar essa tirolesa aqui E depois vazar daqui É lá no barco Cadê tu? Eu tô aqui no prédio O cara não tá aqui ainda, mano Eu vou me achar essa janela quebrada Vai demorar É no quarto, porra Ah, aqui tem 34 É no quarto que tem Tem porta, cara Ah, beleza E provavelmente Deve ter uma cama também Tô aqui em cima Oh, duas fitas, hein? Tô aqui em cima Ó, o cara tá ali em cima Vou pegar a tirolesa Pegar a tirolesa pra ir pro outro prédio Peguei O cara já tá no outro prédio, mano Que lixo, cara O cara já loteou tudo aqui, mano Que lixo, mano O cara já tá no outro prédio, velho Pô, aí não dá pra jogar com o Anderson Achei três fitas já, hein? Aí, isso aqui é a casa do Black É o tamanho dessa mesmo Pra contratar a gente Pra trabalhar Que lixo O cara não espera O outro já tá lá no outro prédio, mano Meu Deus Nossa, que louca Aí, aí Sem a Lan House Ah, quero jogar Ah, eu vou contratar Lan House Já era Achei uma loja de PC Gamer Encontrei uma Lan House no Rato É isso Aí Montei meu setup de gravador ainda Vai lá, Rato Vai lá, pega ele Rapaz Aqui tem que ser Tem que ser jogador Pra player, mano Outro nível Olha, aqui nós já estamos Em outra casa Mas aqui, ó Não viu aqui, ó Não olhou aqui, ó Olha o que que tem aqui Caraca O cara ia deixar Isso aqui passar, mano Uma M16 Com dois pentes, cara É isso, pô Battle Royale, Battle Royale Ih, janela aberta aqui, hein Se tem janela aberta Já tá sabendo, hein Nossa Olha pra onde nós ramos Não, ali é outro lugar Mas peraí É pra nós vir aqui? Não tem nada aqui Não tem como Ah Tu caiu? Eu tô fazendo Um entretenimento aqui Pra galera Beleza Entendi, entendi Ai Olha lá Isso cai 35 meses Achei o negócio Que é Detenimento, cara Que é Puro entretenimento Aqui pra Valorizar, né Pra valorizar um pouco, né Cara Esses pneus de trator aí Cadê os trator? Ah lá É a porta dele Lá embaixo, lá Ah, você tá Pastorando aí, é Tá ganhando Pô Caramba Ai, cara Tchau pra ele Talquista Matar 10 robozinhos É isso Beleza Nada aqui Ó, esse tem o oitavo andar só Padrão, né Padrão Padrão, padrão Musiquinha de elevador Isso aqui é a musguinha Quando parar no elevador E como é que sai É total Ó, esse só tem uma porta, hein Não, tem várias portas Agora tem outra porta, hein E que já dá pra outra porta aqui, hein E já tô nas três portas Zerei, zerei, zerei Cheguei no final do jogo aqui Caralho, mano O cara tá quebrando coisa, mano Achei mais uma moeda Mano, eu vou comprar coisa Peguei um cofre também, né Peguei um cofre também Eu vou comprar coisa Com essas moedas, mano Será que dá pra trocar Poliskin no Free Fire? Ah, achei mais uma moeda aqui também Olha aí, ó Mais uma, cara Mais uma fita Ó, achei plástico, hein Achei madeiras Achei um acesso pra cima do prédio aqui Que eu já estou em cima do prédio No alto do prédio Caralho, o cara é um rato, mano Não, eu já tô em cima do prédio já, cara Olha aqui, ó Olha aí Isso aqui vale mais do que barro de ouro, cara O cara nem abriu essa porta aqui, mano O cara nem lotei direito, mano Olha lá, dá pra ir naquele outro prédio Que dá pra ir pra aquele prédio Que dá pra ir pro outro prédio, mano Meu Deus, que loucura ver esse prédio Prédio que vai pra prédio Prédio de prédio E aquele prédio lá, ó Ah, aquele prédio lá, ó A gente tem que chegar naquele prédio lá, ó Bora pra lá, bora pra lá Porque aquele prédio lá Dá pra lá, ó Tá, mas para aí Ó Tem... Tem como a gente ir naquele prédio Daquele prédio ali do lado ali, ó A gente vem pela tirolesa Que cai ali Aí a pergunta é Tem como subir dali pra lá? Acho que não Como que chega nesse prédio? Daqui pulando não vai chegar Aqui não adianta nem tentar pular Que não vai chegar lá, velho Não, não, não chega nem fudendo E olha lá, ó Pode ver que ela tem janelas abertas Será que aquele prédio... Por que aquele prédio já é aberto? Tô deduzindo que não seja Porque tem tipo um puzzle aqui de... Ih, mano Será que chega lá, velho? Será que se eu pular eu consigo chegar lá? Aqui eu consigo, né? Consegui Tá, eu vou tirar a dúvida dessa tirolesa aqui Vamos ver se dá pra... Vamos ver se dá pra acessar esse prédio aí Ah, esse aqui vai só naquela e outra ali, ó Caralho, esse bicho vai me matar Ah Não adianta ir naquele prédio ali, mano A gente tem que ir nesse aqui, ó O prédio que a gente... Olha, ali tem um acesso Tem um acesso só por ali, hein Aqui a porta desse prédio eu achei Ó, esse outro aqui, ó Dá pra abrir Esse aqui precisa usar o elevador, hein Nesse prédio aqui, ó Tem só o gato, é o número 4 A gente já entrou num prédio número 2 aqui, já Esse prédio tá aberto, cara Como assim? Qual é o andar que ele vai? Ele vai só... Ah, aqui, ó Ô, Blake, eu tô nesse prédio que vai pra esse andar aí, viu? Aqui é o puzzle, hein? O puzzle tá nesse prédio aqui Exatamente Caralho, tu acertou o prédio? Que lindo Acertou o prédio Parabéns Eu acho que o puzzle tá nesse prédio aqui Tem alguma janela quebrada É, em janela quebrada Só que não é nesse andar A gente tá num andar muito baixo É, mas só tem esse andar, né? Aqui, ó Tem uma janela quebrada Ó, uma fita aí dentro Aí, peguei Boa Agora a gente sobe por aqui Tá quebrado pra isso Aí sobe pra cá Noooom Sobe aqui E vai vir aqui Tá vendo essa caixa aqui? Ela só é uma caixa porque ela é quadrada e é de madeira, mano Se não fosse não, seria uma caixa Aí, muitos materiais Vários noites aqui pra pegar Caixa lá em cima Tem no teu pé aí também Boa Aqui embaixo também, ó Nossa Tá Agora temos um problema aqui É O que acontece aqui agora? Onde tá o erro? A gente precisa subir mais andares Eu acho que eu vou fazer o seguinte Por aqui Por aqui, é Essa janela podia estar aberta, né? É Fazer uns parrpoo aqui Aqui tem Ó, aqui tem uma caixinha Cagada Parafuso É, mas ainda não é aqui Mas aqui tem um outro prédio ali também Ó, tem outra entrada Por favor, use o elevador Na área de plantação É isso? Mas onde é que tá esse elevador? Para aí O elevador na parte de plantação Ah Será que não é lá naquele bagulho que a gente tem que levar a fita? É Área de plantação, lembra? Plantação Nós tem que consertar lá agora Eu acho que é, hein Porque aqui a gente aluteou todos esses prédios, né? Vamos ver se tem algum prédio com a porta fechada Eu acho que não Eu acho que é agora Consertar lá Eu acho que a gente tem que ir lá, velho É lá no início Eu acho que agora A gente tem que voltar lá no início agora, né? Agora tem que ir nadar, hein? Só pode ser aqui, mano Não tem outro lugar Não é possível Área de plantação Área de plantação é aqui É, não A plantação é aqui É aquela É onde tá inundada, entendeu? Aqui, ó A plantação E o elevador deve ser aquela porta aqui Não pode tomar dano aí, hein? Bom, eu já melhorou minha vida o suficiente Pra pelo menos eu errar uma vez Ou três Aí É lá Não, aquela porta lá tá fechada ainda Aquela lá Tem que consertar aqui antes, né? É pra ir mesmo Ah Tomei um choquezinho Só um Não, era só pra mostrar pra galera como é que é, cara A galera não tinha visto Não tinha tomado choque no outro vídeo Aí eles pediram ali Ah, eles pediram Ô Blake, mostra aí como é que é tomar choque aí Como é que acontece aí Eu vi que o Anderson tomou 35 choques Mas eu não quero ver o vídeo dele Porque ele é noob Caraca, por que eu falo essa merda Os caras não vem ver mesmo Pô, não é aqui não, hein? Onde é que é? Ih, velho Que lixo Acho que é mais pra trás ainda É pra lá na outra porta É aqui, ó Elevador Aqui, achei Onde é que conserto Aê, boa Conserto essa merda, é Vem cá Aí, hein Aí, abriu Abriu, abriu Mas ainda dá choque Achei que não ia dar mais choque, porra Não Você abriu a porta Não consertou isso aqui não Caralho Eu ajudei que ia parar Deu um bagulho ali Que parou de dar choque Tem outra porta aqui Ô Tá, essa daí claramente não dá pra vir A gente vai ter que ir pra lá, hein Esse é o elevador que a gente precisa pegar Tem duas portas aqui, Pablo Aquele ali é o elevador que a gente precisa É aí, conserto? É, ali Consertei Tem só Consertei Aí, abriu Abriu um aí Tem outro pra consertar, não? Tô olhando aqui Tem outro mesmo na entrada ali É que ela já foi Aí O elevador não abriu Ah, abriu Abriu uma porta ali, né É, provavelmente a gente vai ter que ir ali Consertar agora Pra consertar o bagulho Ali, já tem a chance aqui, ó Ô, moranguinho Mais semente Aí, agora foi Eu vou morrer ali, choque Eu vou ficar parado aqui Para a minha vida, não mora Parou o choque Parou o choque Finalmente consertamos essa merda Agora deve ter aberto lá Certeza Mas aqui dá pra pegar coisa, ó E aqui? Pegar banana Banana e semente de banana Eu gosto de banana Ah, cara Uma bananinha Graúda Grande Campira Capaz que não, velho Olha a banana Banana que enche a boca Você tá de brincadeira Vou pegar esses plástico aqui Os caras no comentário falando Ô, velho Colou banana Ah, para, mano Você enche a boca Com uma baita Numa banana aí Ô, diagrama Aprendi a fazer Eu não sei Ih, elevador É aqui, é aqui Tô esperando tu Aí, rapaz Olha aí, olha isso aí Olha aí Caraca, tá escuro, hein Pera aí Antes de ir lá Vamos ver aqui Nossa, precisou de fazer Lanterna, amor Caraca, tá muito escuro, velho Tá mais escuro Que a própria escuridão, velho Olha aí, ó Olha aí, hein Tá, aqui é a porta do início, lá Então vamos pro elevador agora Era aqui? É pra cá, é pra cá Elevador Ô, muitos lutes aqui, hein Isso é bom Muitas madeiras, plásticos E coisas plastificadas Lutes Daqui a gente veio Caralho Elevador, bota Aqui é a plantação É pra cá Aí, hein Cara, nós estamos no andar menos quatro Vamos pro andar zero Vamos parar no zero Vamos ver o que tem no zero Eu acho que é o É o primeiro andar Mas é que a gente não tem como entrar no primeiro andar, ó Aqui é a porta, ó Aí é a porta que não abre, viu Agora nós vamos pro oito Agora nós vamos pro oito Entretenimento Mostrando também tudo que tem aí, né Exatamente, cara Curtindo uma musiquinha no elevador A porta que não abriu está aberta agora Já tá Dando um beijinho no... Deixando meus peixinhos, velho Caralho Peça de aniversário pra nós Aê Aê Aí, era tudo armado aí Tudo pra comemorar o 100k, mano Pô Estamos quase batendo 100k, hein Esse aí é o convidado Esse aí é penetra Penetra Mata, mata Aí, ô gente Pô, sensacional essa Pô, cara Grande surpresa vocês fizeram aí pra mim, mano Parabéns Ó, o bolinho aqui Ficou muito feliz, mano Os caras fizeram até um bagulho pra comemorar o 100k do canal Que nem chegou ainda, mano Mas vai chegar se você quiser Parabéns Olha aí Pô, obrigado, gente Pô, parabéns, gente Ó, eu que agradeço aí pelo apoio de vocês Ó os presentes aí Cara, vou até tirar um print aqui, ó Prepararam uma festa de 100k pra mim Sai da mesa aí, desgraça Atrapalhando a minha visão aí, porra O cara, em vez de sair, dá um aqui, mano Três moedas, ó Nossa, três moedas, mano Não, 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 não Olha aí, velho Caraca, hein Papai Noel chegou como? Nossa, mano Tá E agora? Agora a gente tem que achar a janela quebrada aí, hein Achei uma porta aqui Ela abriu? Exatamente Então deve ser uma porta A varanda, é a varanda Então realmente deve ser uma porta Uuuu, várias moedas Ó o barzinho aqui Ó o barzinho lotado de moedas, mano Nossa, tem barzinho no bagulho, cara Não, isso aqui é pra diriria Cara, cara, cara É aqui mesmo o lugar que a gente tinha Tava ali no outro prédio ali Ó, vamos ver aqui fora se tem material O cara tá vendo se tem material, mano O cara tacou o fornozinho e entrou na casalzinha Cara, eu tô aqui, cara Que liso Olha aí, ó Olha aí Olha aí o que tu não viu, ó Viu? Deixa eu passar Deixa eu passar porque é noob Ahn Não tem mais nada aí? Não tem mais nada aí? Foi Uh Ah, rato Rato mole Rato Do capiroto Olha o vasozinho de ouro Olha a moedinha Peguei Moedinha no piano Não tem problema, ó Se eu pegar o outro pegar Vai lá Fica guardado Uuuu Quebrado aqui, hein Escada, escada Caralho Tem degrau? Tem, tem Então deve ser uma escada mesmo Vamos subir, não Ô, vamos entrar nesses escolas Vamos, vamos entrar Quero moedas Quero moedas pra comprar skins Caralho Parece o bagulho lá do Titanic, mano Parece aquele hall principal do Titanic Só quem viu o Titanic aí vai entender o que eu tô falando Bonitão Bonitão Bonitão, cara Só isso Ih, passei a sentar aqui, ó Ai, meu Deus Ih, o cara quer sentar, família O cara já tá pensando em sentar, mano Ô, achei uma mala, hein Ih, rapaz Não posso pegar Não posso pegar essas coisas que tem ali Pega ali Ué, no próximo andar Qual coisa? Coisas aqui, coisas muito importantes ali, ó Já pegou tudo, cara O cara não pegou Tá aqui, cara Tá no chão Aí, ó Aqui, ó Que chão? Aqui, caralho, ó Você é louco, mano O lixo, ele deixa o banho ventar Claro, cara Isso aí é lixo, né Combina contigo, né, cara Ô, aqui tem uma janela quebrada, hein É aí, ó É aqui mesmo, hein Partiu Uh Valeu Falou Por que que eu parei, hein? Conquista, hein Ó, a conquista de subir na coisa roliça comprida pra cima, hein Caraca, hein, mano Ah Ih O que é isso? Eu caí, cara Tá travado, tá travado aqui Passa, não Travou Aqui não passa Vai ter que se jogar, hein Caralho Mas essa tarraba tá suja, hein O cara não sabe sobre aí, família Pelo amor de Deus Ah, pô Eu tava travado, pô Falta de profissionalismo O cara não entendeu Claramente Claramente Eu sou humilde Eu sou humilde Claramente Puro entretenimento Tem um elevador aqui, hein Que é pra elevar, hein Um elevador pra elevar Funciona, não? Caraca Tem um elevador aqui A gente tá no 1 A gente tá no 1 Vamos pro 0 Tô aqui dentro do elevador, cara Pro 0 ou pro 2, cara? Vai pro 0 primeiro Vamos ver Ele vai descer alguma coisa O que que vai ter no 0? Olha aí, ó Tu já ia perder um monte de loot Ia perder a AK-47 lendária, velho Não acredito Resistra Resistra Seu registro Aí Não Tem um registro Uma nota aqui O cara registrou uma nota Agora a gente tem que ir pro 2 Vai pro 2 Caralho, é muito feio o boneco Vendo a nota Tô olhando pra... Olha, olha Olha pra mim Eu tô olhando pra cima Às vezes Tô olhando pra cima Caralho Aprender Fazer armazém grande Pra guardar os itens Só isso Não, só isso que eu tenho pra te dizer, cara Eu não vou nem falar mais nada E esse código tá aqui, ó Ó Tem um código tá aqui Iiii Ah, é emergência Pra pegar o 0 Não, 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 não A gente pra abrir essa porta Esse... Ih, mano Aí tem... Ai, ai, ai Calma aí Tem que ter um código aqui Eu Que que esse bagulho aqui Esse último projeto aqui, ó Tranquilo Esse é o último papel que eu achei O papel que eu achei Cara, 4... 4 coisas Tá faltando uma carta Que nós deixamos em algum ponto Será que isso aqui não é o código, mano? E nós tem que ir em cada canto desse Ver o número Cara, provavelmente Já sei o que que é isso aqui Saquei Vem Já sei Vem cá Oi Vem, pode descer aqui Desce aqui Não, eu já sei Eu já... Eu saquei aquela merda ali Saquei Boa Nossa, só pode ser isso A gente, ó Tem um bagulho Que é uma tesoura Vamos no salão de cabelereiro Que tem aqui Bora Pra onde é que é? Ó, aqui tem um bagulho Ó, aqui tem um bagulho de hambúrguer Deve ter um número nessa merda Dois Aqui deve ter um... Aqui tem um oito É um oito aquilo ali? Rapaz, aquilo ali é um oito? É um número ótimo, cara Tá Ok Eu acho que é oito Ou é dois Porque aqui tem do lado do prédio Dois, tá Eu acho que é oito Aqui tem outro, ó Tá Aonde é o que? Aquilo ali O hambúrguer é oito, né? Agora tem o cabeleireiro aqui, ó Tem que matar esse bicho aí antes Foi Qual o número da porta aí? Quatro 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 do cabeleireiro Agora tem que abrir aqui Quer ver, ó Ó, é... Oito quatro aqui, ó Oito quatro Falta o primeiro número e o último número Oito quatro Aqui, ó Ó, olha só Flute in fashion Aí tem aqui, ó Peraí, será que isso daqui Aqui é o nome da rua, não é? É o riso, oi As plaquinhas Como é que é o nome da rua aqui? Como é que é o nome dessa rua? Blake, esse prédio aqui Da tirolesa Que vem pra esse negócio Nós olhamos ele bem direitinho Aham Aqui é o nome da rua, hein? Tá, entendi Mano, o bagulho tá por aqui Tá por aqui Tá por aqui Olha ali, ó Pode ver Ele dá até o endereço do local, ó Esse bagulho aqui A rua Partizã O código Os bagulho tá aqui, mano Tem que tá aqui Tem que tá aqui Os códigos tá nesses locais aqui Aí eu não sei se é o número da porta E aqui é três Pode ver O último número é três O último número seria três Tem esses códigos Mano, isso aqui tem Tem que ser aqui Não é possível Essa rua Vem daqui Ela é a Bazar ST Tá E tem aqui também, ó Tem esse nome Bazar ST O final é treze O final é treze Agora eu tenho que achar a rua Estéreo Lane E a... Esse aqui é a Avenida? Tranquil Tá, o final é treze Isso é certo Se tiver o nome da rua aqui Esse oito também tá como código Que rua é essa daqui, ó A rua vai tá aqui Estéreo Lane É Tem um número oito aqui, cara Deixa eu ver Oito treze O que que é a primeira? Tranquil ST Onde é que é essa aí? Isso é uma rua? Isso aí não é rua? Oito treze Já sabemos aí essa parte Agora Cara, dá pra te tentar todos os números Um, oito Oito treze Dois, oito treze Três, oito treze Não vai dar Confia na cal que vai dar Tenta abrir essa merda aí Tá faltando só o dessa rua aqui, ó Achei, achei, achei Conseguiu? Que número era? Consegui O quatro Quatro? Ah, era aqui mesmo Eu ia dizer quatro É o código É o número que tá na porta Tô vendo Quebrou tudo, quebrou tudo Tô vendo, tô vendo Tá caindo tudo aqui Caralho Caralho, era isso mesmo Eu ia dizer quatro Porque é o número que tá nessa porta Será que é duas vezes Tem que botar o quatro, véi? Tô subindo aí, tô subindo aí Caiu pra onde? Caiu um bocado de bagulho Vou subir aí Vou subir Caiu pro mar Porque eu vi cair Vou subir aí Eu acho que agora A gente tem que ir pro barco E deve aparecer no radar Essa merda aí Quebrou o negócio daí Caralho, mano Caralho, que top Saquei, saquei, saquei Ó, agora eu acho que a gente tem que ir na água Procurar esse bagulho aí, hein Eu não vi pra onde caiu, véi Caiu um pra cada lado, véi Caralho Eu acho que isso vai aparecer no radar Eu tô andando em cima do globo aqui Não tô achando Ai, caralho Ai, caralho Tem aquilo lá Não, tá aqui Tá aqui do lado de porra Tá na água Tá na água Encontrei, encontrei Encontrei Qual canto, qual canto Caralho, eu tô no globo Olha pra cima do globo Que tu vai me ver aqui, ó Eu tô no dos lados do globo Tá no cima do globo? Não, tá na água Tá na água A parte de cima É Tá no barco? Tô no lado da embarcação Vai ter que trazer o barco pra cá Vai girando em volta do bagulho aí Bora, bora Ó, tem que ligar o motor, né, pô Não, o motor não tem gasolina, cara A gente não tem bagulho pra ligar o motor Caralho, não tem gasolina? Sim, o motor é gasolina Você precisa de madeira Não, mas eu acho que isso aí é gasolina, véi Tem bagulho pra botar gasolina lá Não sei se é com madeira Madeira não vai adiantar muito Fui Aê, virou aquele jogo lá com o meu nome Caraca, mano Esse foi top Bora Esse foi top Não, eu digo puzzle Puzzle foi diferenciado Ah, talvez era Tem que ter um QI elevado aqui nessa merda Confesso pra vocês que Eu só confesso Só isso Vocês acharam que ia dizer outra coisa? Só indo aí Vai contornando aí Que a gente vai chegar lá Olha o tubarão O tubarão pesteado Colocar o tábua Bora, meu patrão Porque o barco tá querendo ir pra ali, pô É pra cá, mano O que é isso? Escutou? Liguei o motor Liguei o motor Ah, o motor, pô Nossa É essa embarcação aí? Ele não tá andando muito bem, não Ele tá indo bem devagarzinho Ele tá lutando o contrário aí, velho Não, ele tá indo certo, cara Ele tá indo certo, cara Só que Eu acho que precisa da gasosa Pra ele funcionar Ele não vai funcionar assim direito Ele tá indo bem devagarzinho, ó Ô, desliga Desliga isso aí Tá atrapalhando Bom, ele tá indo pra frente, cara Não tá atrapalhando nada O motor só vai pra frente Igual a vela Só que ele vai muito devagar, mano Não é assim Isso aqui não funciona assim, velho Isso aqui tem um macete Pra fazer ele funcionar mais rápido Cadê os canos? Onde é que vai esse? O problema é onde é que vai esse cano aí? Peraí, tem mais Ah, deve ser o tubo de combustível Que deve ter que colocar aí É, então é isso Porque tem os armazenamentos de combustível Gente, você que mande aí Já comenta aí já Tá chegando não? Não, não tá nem saindo do lugar Se não remar, velho É que tá contra o vento Ah, é um balazinho aqui O motor é pra servir pra isso, né, mano Contra o vento e isso É o motor Sim, mas o motor não tá funcionando, né O barão come nós Caraca, olha o tamanho desse domo aí, velho Ô, vamos dormir antes, né Ah, com certeza vale a pena Pra tirar um printão disso aí Gostou, hein? Gostou? Foi Bora, dormi, dormi, dormi Ô, desliga essa merda aqui Deixa o bagulho fazer barulho Deixa ele fazer barulho aí, mano Ah, beleza legal Acho que tá madeira à toa aí Eu quero dormir, pô Eu quero dormir, pô Eu quero dormir, porra Ô, printão, fica aqui, na moral Printão de noite, cara Tu tá louco? Não, tem que amanhecer Eu não posso subir uma escada, hein? Nem tem escada, hein? Nossa, tem um bocado de cata aqui, cara Bora, bora, bora É aqui? Aê Já achou a carta? Achei caixa Achei a carta, hein? Achei uma nota Não, eu achei Achei um bagulho pra fazer tanque de água Ih, código, hein? Código, hein? Tanque de água Eu acho que é o último agora Ih, código Achei a carta que eu acho que peguei aqui Ó, achei minério de titânio de novo, cara É o código pra nós poder ir pro final do jogo, eu acho, hein? Apertei aí, pô Pô, aqui, ó Não, não, é aqui não Não, não, não Era só a carta Olha aí, aparece até o... 41, 19 Será que zerou? Esse aqui é o segundo capítulo Esse rápido aqui é o capítulo 2 É em breve, hein, ó É, em breve Vamos botar o capítulo Vamos botar o capítulo, né? Varanda a ponte Em breve No terceiro capítulo É esse, galera? Não, vamos botar o corte pra ver lá, né? É, mas ele não vai funcionar, vai ser só no próximo capítulo Então, galera, tem que ter atualizações aí É, curiosidade É 41, 19 Pera aí Pera aí 41, 19 Vamos ver o que vem aí Sai! Tá colocado, tá vendo? Tá vendo? 41, 19 Tá, galera? Ó, 41 O que apareceu? 41, 19 Apareceu com o código que tá certo, mas não apareceu nada, entendeu? É, porque provavelmente é o terceiro capítulo Ó, ali, ó Update Requer update ali, ó Aí, galera, ó Tá vendo? Então, galera Esse é o final, né? No capítulo 2, né? Né? Zerando o raft, cara Mano Agora nós vamos ter que esperar a atualização aí, né, galera? No capítulo 3 vem essa nova localização aí Como é que é o nome? Varuna, o quê? Varuna Point É isso Ô, Blay, fica aqui, ó Fica aqui olhando assim, ó No meio aqui Tirar um trintão, na moral Então, galera Tá ligado, né? Ó, tá aqui, cara Na pontinha, na pontinha Nessa ponta aqui, ó Onde eu tô Aqui Aí Deu que tá Aí Ó, deixa muito like, né? Na moral, gente Na moral, galera Concluindo mais uma parte Pô, esse puzzle de hoje aí foi foda de perceber Então, por enquanto, galera Vamos deixar bem claro, né? Pra galera aí É, agora E esse é o último vídeo de raft Agora a gente pretende Não, eu ainda pretendo fazer um Arrumando a jangada Arrumando a jangada Mas pode sair É, é Podemos fazer Vocês querem, galera? Arrumando a jangada Deixa muito like aí se vocês querem, tá? E aí depois A gente tem que aguardar Sair o terceiro episódio aí Que é o próximo update do raft É Exatamente Que infelizmente Não tem como a gente alcançar essa ilha Essa localização agora, né? Então, nós vamos sair pelo mar aí Ficar tá recurso E ajeitar essa jangada Fazer uma casa E é isso aí Deixa o likezão Valeu, tamo junto E aí Tchau, tchau.